Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Tudo pronto, cheguei O que é que deve ter me morrer? Ah, o outro Consegue morrer do mesmo jeito, cara, no mesmo pixel, cara Não dá pra mim pegar a sequência Ah, que milho, que amorita Tô segurando aqui pra tu voltar, mena Já botei, mano É, já voltou, então vou botar agora em tu Bota, bota Ih, mané, ah lá Sai fora, né Olha, eu vou botar em tu, ele bota Fumaça! Um no ar, cara Vai, abre, moleque, abre comigo Caramba Ele não vai subir bomb comigo, né Ele vai Ai, que bang Tá bem, cara, é ruim, velho, a graça é Pour aqui Flash bomb Ele amei Me tirou 1 de 1 assim Fire in the hall Tô abriendo teu alus Bota Flash Flash Lenovo Fire in the halls Smoke and grenade ain't Grenada Brains aretit missão bem-sucedida tem com muita força controlado mas agora está sem voz até o alen e não tem um cara que ela está zero E não bem, Luiz Não abre nunca, cara Comigo Ah, mas esse pixel o Luiz não conhecia Ficou todo surpresinho, olha lá Porra, Luiz Ele pixel é diferente pra você, né? Toma Caralho, porra de M4 Caralho, M4 sua prima Gostei, gostei já Por que o cara tá bangando aqui? Um bang tem quantos deles já É óbvio que tem, tá tudo base aqui Aí, mais um, cara Caralho Caralho, vou te dropar de novo, filho Dropar de novo Dois e meio, mano Peguei o teu meio Tem mais um pro fundo, mano Passa a bang, Luiz Essa aqui você não conhece Eu errei Eu era pra ela quicar, cara Boa, boa Ó o spray Ih Travou meu jogo Ai, jogo lixo, mano É nada O jogo lagou, cara O jogo lagou Ai, não, meu jogo lagou, Luiz Foi a M4 Eu tenho certeza, cara Eu não tô acostumado com essa skin aí, entendeu? Pô, saci-borg Flash-bomb 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 Ué, aviado, tem dentro do A, já Tem dentro do A, já Tem dentro do A Entendendo do A, cadê? Vai ter o A Aproveito sozinho, cara Dando um botinho Ixi, sai dentro do A Fire-bomb Missão bem-sucedida Agora tu fala Nc1 aqui, velho Joga aí, mano Tudo pronto, time? Fumaça Segura esse flash Fumaça Olha a bomba Granada Pão Aqui é a entrada de Pops Meu jogo travou, cara Vai pra puta que pariu, mano Flash Olha a bomba Fumaça 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 Headshot! Granada! Boom! Isso! Continua! Estão feitos, Zedit! Um Zedit aí! Tá pronto! Segura-se, Flash! Tá pronto! Olha a bomba! É essa atacanagemzinha! Fire in the hole! 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 e a janela e aí 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 vai e aí e aí o cara tá no meio da Smash dando o cu da mãe dele lá a gente jogou Fumaça! Luzada! A cor de sala é essa, filha. Nem hack, filha. Se for mesmo, filha. Caralho, não vejo nada, cara. Vem ter pego essa aqui. Voltar de teimura. Aí, volta. Voltei aqui, ó. Tô voltando pra te botar. Aí, o mundo. Fumaça! Segurada! Fumaça! Arremessada! Flash! Segure essa granada! Tô vendo o cara, velho. Mascarei! End shot! O cabeceiro tá muito bom, mano. O cara passa a ponte me deixando com devida. Para! Encontrei a bomba, time! Flash! Estou bem sucedido! Vitória! Tem que salvar a A tanto que o nome dele tem um E. Fumaça! Arremessada! Flash! Essa piada aqui não. Segure essa granada! Fumaça! Arremessada! Fumaça! Arremessada! Fumaça! Tchau! Tchau! E aí! Flávio! Flávio! Música! é um rei do passinho prego eu sei mané o patinho do magrão o magrão também filho mas não tá pra brincadeira o único né tem que ensinar o pai aqui é o lance do romano do magrão caralho e aí